Guimarães continua a renovar-se para o arranque em 2012 da capital europeia da cultura. No Largo de Toral e nas ruas contíguas prosseguem as obras de requalificação. A circulação de automóveis faz-se de forma condicionada e os comerciantes que acham-se que os trabalhos afastam os clientes, causando quebras no negócio. No princípio, uma quebra maior. Os clientes ganharam outros hábitos, alguns voltaram, mas a maior parte deles, muitos nunca mais vi. Tem alguma ideia de que ordem é que será essa quebra? A quebra é de uns 20%, mais ou menos. Tivemos realmente algumas quebras. Penso que associadas às obras, se calhar também está a crise, não é? Porque isto não é propriamente um produto de primeira necessidade, não é? Estes dois evitam um bocado. Apesar dos transtornos causados, os vimaranenses acreditam que o resultado das obras vai ser positivo para a cidade. Acho que vai beneficiar muito a cidade, vai ficar bonito. Quase ali da rua de Santo António, que já está pronta. E vê-se que agora as pessoas gostam de lá circular. Portanto, as lojas têm outra vida. Já se sabe que as obras não agradam a ninguém no período em que são executadas. E há algumas queixas e lamúrias que passam para a praça pública. Mas eu tenho a certeza que vamos ficar com um espaço requalificado de quase um quilómetro de 800 metros que vai potenciar aquilo que é o negócio que eles querem fazer. A autarquia já garantiu que os trabalhos vão estar concluídos antes do Natal. Para minimizar o impacto negativo no comércio, a remodelação das ruas implica um investimento na ordem dos 6 milhões e meio de euros. Obrigado. Obrigado. Obrigado.